A cultura é cem por cento modão, a TVC é cem por cento informação e juntas, cultura e TVC, somos cem por cento você. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacildo Arantes, 875, no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Apoio Lojas de, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Van Janelo, aqui os seus sonhos ganham um novo lar. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. E Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. TVC Agora Olá, sejam todos bem-vindos ao TVC Agora, que é o telejornal que traz as notícias da nossa cidade. TVC Agora é de Três Lagoas. Fique bem informado e vem comigo. Eu sou Israel Espíndolo e agradeço desde já pela companhia neste horário, porque são duas partes, né? Agora, às 11 horas em ponto, a edição ao vivo do TVC Agora. Logo mais, às 17 horas, a reprise sempre aqui na TVCHD, canal 13.1. Também ao vivo, neste horário, na Cultura FM e a live no facebook.com. Cultura TVC, facebook.com. A reprise é só no final da tarde, exclusivo para a TVC, tá bom? Na rede social, você curte, você comenta e, claro, compartilha à vontade. Então, mande a sua mensagem, coloca lá o bairro ou a cidade que você está acompanhando o TVC Agora, desta quinta-feira, 24 de agosto. É, meu amigo, mês de agosto já começa a sinalizar que vai embora, né? Já está começando a dizer o adeus. Vamos aos destaques do programa de hoje? Olha, vamos falar de tempo, hein? Três Lagoas registra 38,6 graus Celsius. Sabia disso, Sr. Ricardinho? Sensação térmica de 42 graus. Meu pai do céu! Tá achando que acabou? Não! O pico dessa onda de calor será amanhã. Isso mesmo, sexta-feira. Hoje deve-se repetir. Apesar que está uma ventania lá fora, hein? Uma ventania. Será que essa ventania já é, já, trazendo a frente fria que se aproxima aqui de Três Lagoas? Tomara que sim. Mas daqui a pouco a gente vai falar do tempo. TVC na rua. Como tem gente porca nesse mundo? Como tem? Como tem? O seu José mandou pra nós fotos lá da Vila Aro. De um terreno. É um terreno normal. Um terreno baldio. Só que o povo porco acha que lá é depósito de lixo. Aí quem que paga o preço? Você, meu amigo. Que mora próximo desse terreno. Lixo residencial sendo descartado de forma irregular. Que absurdo! Ô povo porco! Dá vontade de filmar o povo desse jogando lixo e falar assim, tá aqui Israel, ó. Esse é o povo porco. Vê se pode. Isso tá acontecendo lá na rua Elias Mansur Zogob. Daqui a pouco no TVC na rua nós vamos mostrar. Por falar em TVC na rua, pode deixar o WhatsApp aqui na tela, diretor 3509-7500. É o canal de comunicação pra você meter a boca mesmo aí nesse povo porco. Denúncia! Gente, que absurdo! As imagens que eu vou mostrar pra você é um absurdo! O terreno, a quantidade de lixo. Sacolas e sacolas de lixo sendo jogado de forma irregular. Francamente, povo de Três Lagoas, francamente. Meu pai do céu de dar raiva. 3509-7500 é o canal. Aí o nosso WhatsApp, esse canal de comunicação que você pode sim mandar a sua mensagem. Manda a sua foto, manda a sua nota de texto, a nota de áudio, sua mensagem de texto. Enfim, participe comigo. Ah, vamos falar de esporte também, hein? Vamos conhecer dois jovens talentos do xadrez. Rapaz, os meninos. É aquela curva, sabe? Aquela curva fóbico normal. São esses dois. O Arthur e o Enzo. Muito bacana. Um é do Jomap e o outro é do João Tomes. Feras! Os dois são feras. O Arthur, que já vem aí, já nos campeonatos, sendo destaque. E agora o Enzo também, né? O Arthur é campeão dos Jogos Escolares Estadual. Inclusive, vai para o Nacional, que acontece em novembro, em Brasília. Daqui a pouco uma reportagem com os dois aqui, pra falar aí desses dois jovens talentos. Setor policial. Ex-meninho. Ex-meninho. Rapaz. Briga de vizinho. Briga de vizinho. É... O outro que matou lá em Iturama, foi preso aqui em Três Lagoas. Ai, mano. Uma jovem teve a casa furtada, né? Uma jovem dos serviços para maiores de 18 anos, serviços masculinos. O bicho tá pegando aqui em Três Lagoas, hein? Que coisa! Olha aí! Hoje tem o retorno do meu amigo Ivair também, né? Êêêê! E voltar! Voltou, meu amigo Ivair! Estamos quase com o time completo, né, diretor? Só o PH... Só o PH que nos deixou aqui também. Uma semana ele volta? Uma semana. Uma semana. Ô, meu amigo PH, viu? Saudades, querido. Vamos com o destaque do Albert Silva, vai! Olá, muito bom dia pra você que tá acompanhando o nosso TBC agora. Um jovem de 18 anos foi preso aqui em Três Lagoas, através do Setor de Investigações Gerais, o SIG, acusado de matar o colega. Isso aconteceu na cidade de Iturama, mas ele foi preso aqui em Três Lagoas. Daqui a pouco a gente conta detalhes dessa ocorrência. Além dessas e outras ocorrências do setor policial, também temos notícias de Campo Grande. Daqui a pouco nós vamos dar um pulo lá nos estúdios da CBN com o Gerson Açô. O nosso correspondente oficial lá na capital, trazendo as informações. Sabadão é feriado lá, seu Ricardinho. Dia 26 de agosto, aniversário de Campo Grande. Vamos saber os preparativos, né? Das atrações culturais, atrações esportivas, que fazem parte do aniversário da nossa querida Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul. Lembrando que hoje... Ah, tem uma matéria... Lembrando, hoje, né? Eu ia falar da matéria, ó. Hoje, às 18 horas e 30 minutos, nós temos aí a audiência pública lá na Câmara Municipal, às 18 horas e 30 minutos, para debater, discutir aí sobre a duplicação da BR-262. Hoje, às 18 horas e 30 minutos, temos a audiência pública. Então, você que já está me assistindo agora na hora do almoço, já prepara. Você também é responsável. Vai lá contribuir aí com essa audiência pública. Tá bom? Então, participe, 3509-7500, é o WhatsApp. Você pode mandar a bronca aí do seu bairro, da sua rua, mas também pode mandar a sua selfie, mandar a foto aí do seu cardápio do almoço, né? Pode mandar a foto aí da família, pode mandar aí o queridão que já está tirando um cochilo. Já pensou? Já almoçou? Já está ali naquele cochilo maroto, gostoso, do pós-almoço. 3509-7500. 0, participe também no Facebook, curtindo, comentando e compartilhando à vontade. Tá bom? Vamos que vamos! Quinta-feira, 24 de agosto, a edição do TVC Agora está no ar. TVC Agora Todos os dias o agro faz muito pelo meio ambiente. Vem ver! Integrando o cultivo de grãos, florestas plantadas e a criação de animais, usando técnicas para enriquecer e proteger o solo. Sem esquecer das nascentes e mananciais. Viu só? O agro é muito mais do que você imagina. O agro produz sustentabilidade. E o Senar MS está junto com o produtor rural, fortalecendo as boas práticas no campo. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e, claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, rua Coronel Cacildo Arantes, 875, no Paranapungá. E loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora para comunicar a vocês que logo, logo, a Verde Flora vai estar de cara nova. Isso mesmo, pessoal. E além disso, a Verde Flora está com uma queima de estoque e uma grande promoção para você, cliente. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. A Verde Flora está com uma promoção de 20% a 50% de desconto. O que vocês estão esperando? Não é mesmo, Maria Eduarda? Isso mesmo, então venham para a Verde Flora. 20% a 50% de desconto, uma grande queima de estoque. Então, está esperando o quê? Vem para a Verde Flora. E Sofia, onde ficou localizada a Verde Flora? Avenida Clodoaldo Garcia, 506. Então, tudo bom? Vem aproveitar! Vem para a Verde Flora! Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então, você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço. Só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 35220498. Ou o WhatsApp 999772557. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. Para pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro. Para ficar bem informado. Para participar das nossas promoções. Para concorrer a muitos prêmios. 3, 5, 0, 9, 7, 5, 0, 0. No RCN. Janta! A gente faz a diferença. Agora tá na hora. O DBC agora. Tá na hora da previsão do tempo. O DBC agora. Vamos falar da previsão do tempo que se confirmou, concretizou. Os três dias da onda quente, né? De calor excessivo para Mato Grosso do Sul. E olha que essa onda de calor também atingiu outros estados. Mas vamos falar aqui de Três Lagoas, tá? De acordo com a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, para esta quinta-feira é de tempo estável, com sol, variação de nebulosidade. Inclusive, hoje de manhã, quando eu cheguei aqui nos estúdios, por volta das 5 horas e 10 minutos, garoou. Você acredita? Caiu uma garoa no início da manhã, aqui em Três Lagoas. Mas, eu quero chamar a sua atenção, é para ontem à tarde. Quarta-feira, Três Lagoas registrou 38,7 graus. Exatamente. 38,7 graus. A sensação térmica, meu povo, 42,6 graus Celsius. Já pensou? Que coisa, hein? Ligaram o forno e deixaram aí ligado. Meu Deus do céu. A umidade relativa do ar foi de 14%. Por isso que a gente sempre está orientando vocês, o alerta e os cuidados com a saúde. Beber muita água, usar filtro solar, evitar a exposição ao sol, principalmente neste horário, das 10 da manhã até as 16 horas, porque o índice da umidade é muito baixo e o calor é excessivo. A segunda cidade que registrou maior temperatura também ontem foi Paranaíba, com 38,5, sensação de 42 graus. Água clara, 37,9 graus Celsius, com sensação térmica de 41,7. Vamos abrir a janela aqui do TVC agora para saber aí como as imagens, né? Logo cedo aqui... Aí, ó. Hoje pela manhã parecia estar meio nublado, aí céu entre nuvens, o sol estava ali tentando sair nuvens, como eu disse, garoou logo cedo, mas isso aí já mudou no decorrer do dia. O céu está aberto, uma ventania, minha amiga, você que está limpando a tua casa, pode fechar a janela, porque o vento está soprando forte e aí vem aquela poeira. Vem para sujar toda a sua varanda. Se deixou a porta de casa aberta, vem aquela poeira que deixou toda a sua sala de poeira, né? Roupa, nem pensar em estender hoje, hein? Pelo menos agora de manhã, nessa venda, não se vem da aval e é sujar tudo a roupa novamente. Espera a tarde, no finalzinho da tarde, aí você pode estender para deixar seco para o dia de amanhã. Imagens belíssimas do nosso repórter cinematográfico Max, né? Que fez hoje de manhã. E olha, está ele, hein? Está ele com força total, o astro rei, o sol. Hoje, a previsão também é de calor aqui para Três Lagos. Nesse exato momento, acabei de ver meu aplicativo, 32 graus. 32 graus. A máxima pode chegar aos 36, 37. Mas do jeito que está indo, meu amigo, vai bater de novo, 38, como fez ontem aqui em Três Lagos. Vamos saber, então, como fica amanhã. Porque amanhã, né? É amanhã, sexta-feira, que o pico acontece em Mato Grosso do Sul, das altas temperaturas, dessa onda de calor que está atingindo todo o território nacional. Três Lagos, olha aquele aqui, o desenho do sol, né? Já mostra que será dia de céu aberto. Forte onda de calor. A mínima será de 22 graus. Mínima de 22 graus. E a máxima, 37 graus. É uma previsão, né, gente? É a previsão. Assim como estão prevendo, 36, foi previsto 36 ontem, bateu 38. Hoje a previsão também é dos 36 para 37. Vai ultrapassar isso aqui. Vai ter o pico de calor, com certeza vai... E amanhã, 37 graus. Em Brasilândia, mínima de 21, máxima de 36. Água Clara, mínima de 20, máxima de 35 graus. Virando a página, aparecido tabuado, todas essas cidades, céu limpo, hein? Céu limpo, sem previsão de chuva. 21 graus é a mínima, e a máxima de 36 graus. Paranaíba, 22, máxima de 37 graus. E inocência, fazendo aí 20 graus de mínima, e a máxima de 36 graus. E eu já continuo ainda falando sobre a previsão do tempo, porque tem uma mudança prevista para esse tempo, a partir de sábado, quando chega uma frente fria em Mato Grosso do Sul, trazendo chuva. E aí, meu amigo, minha amiga, isso. pode tirar o casaco do guarda-roupa, porque as temperaturas vão, ó, despencar. 14 graus a mínima para a segunda-feira. Essa oscilação, né, essa amplitude térmica de 38 para 14, haja saúde para suportar. Não é mesmo? Uma vitamina C ajuda, não é mesmo? Uma alimentação saudável também. E, claro, se hidratar aí durante o dia. Cuidado com os idosos e com as crianças, você também, tá, chuchu? O que tem de gente gripada aí por causa dessa oscilação? Ar-condicionado, calor. Ar-condicionado, calor. Então, cuida da saúde, porque nesses últimos dias de agosto, temos aí essa amplitude térmica. Esses três dias de calor intenso, na semana que vem, uma frente fria, conforme a previsão do tempo, vem se aproximando, vai se aproximar de Mato Grosso do Sul e vai mudar o tempo no final de semana, inclusive, trazendo chuva para nós no domingo. Tá bom? Tem surgido, ultimamente, um sentimento comum entre os universitários, a vontade de trocar de graduação ou o que fazer no momento decisivo para o futuro. A nossa equipe produziu uma reportagem sobre o assunto e tem dicas para quem se encontra em dúvidas ou quer escolher a futura profissão de forma assertiva. Acompanhe. Se escolher algo é difícil, imagine ter que mudar depois. Ou pior, quando a mudança é de um curso superior e ter que lidar com as mais diversas reações da família e do seu ciclo social. Imagine ainda sair de uma universidade pública e ingressar em uma universidade particular. Na modalidade de educação à distância, o EAD. Situação essa que o Lucas teve que enfrentar. Por pressão da família, ele achou que estava na caixinha errada. Com a enfermagem, vou ser bem sincero, foi mais a livre e espontânea pressão da família, sabe? Como causa do curso, que era da saúde e tal, mas eu vi que não era a minha área, fiquei quatro anos estudando na graduação e a gente vai vendo a dificuldade que é passar no curso, como é que é a realidade nos hospitais, nos postos. E eu não me identificava com isso, e acabei optando por trocar de curso mesmo, que já era uma área que eu estava gostando e fui profissionalizando para isso. A mudança de curso teve efeitos. Isso foi imediato. Melhorou até a saúde do Lucas. Hoje ele conta que ele é feliz. Pontua que as pessoas devem ficar atentos às escolhas. Agora eu melhorei bastante, melhorou a minha qualidade de vida. Antes eu vivia mais estressado, porque eu vi que não era uma área que eu estava ali. Mas agora eu estou mais feliz, estou mais realizado do que eu escolhi. Bom, a primeira coisa que eu falo, igual meus amigos me perguntam sempre, eu falo, gente, estude a grade curricular do curso. Vê certinho, se é o que você quer estudar, se é o que você quer levar para a vida mesmo, se é a área que... vai pensar assim, vou trabalhar aqui 20 anos, é o que eu quero para a minha vida. Tem que pensar muito bem sobre isso, lá na frente, não só o agora. André Tocuda é psicólogo e coordenador do curso de psicologia Entre as Lagoas. Ele destaca que é muito comum essa falta de orientação na hora de escolher uma profissão. O psicólogo pontua ainda que é preciso descobrir as vocações de cursos durante o ensino médio. É comum acontecer, principalmente porque muitas vezes a gente não tem a cultura dentro das escolas mesmo de apresentar os cursos dos alunos que estão no ensino médio aí, conhecer as faculdades, os cursos que eles querem para poder decidir melhor. O que o ideal sempre é fazer, ter uma orientação profissional. O que a gente sempre aconselha é a pessoa, o aluno, pesquisar bem as áreas que ele gosta, então às vezes o aluno vai muito porque o pai trabalha, ou a mãe trabalha naquela área e ele acaba escolhendo muito por isso. Ou porque falam que dá muito dinheiro aquela profissão. E aí às vezes quando ele começa a fazer o curso ele vê que não é aquilo que ele gostaria de estar exercendo o resto da vida. Por mais que seja difícil, o importante é seguir as vocações. Todos os dias milhares de estudantes entram em cursos de nível superior sem saber o que realmente desejam ou por pressões externas. Errar no começo, no meio ou no final é normal. O importante é a gente fazer aquilo que a gente gosta, que a gente vai ter interesse. óbvio que todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo precisa do dinheiro no final do mês, o salário. Mas a gente precisa fazer aquilo que a gente gosta e também para se dedicar à profissão. Se você está fazendo algo somente por dinheiro ou porque alguém pediu, mandou você fazer aquele curso, você não vai se dedicar 100% para aquela profissão. Então, se viu que também não é o curso, não é algo que você vai gostar de fazer para depois, no futuro, para, repensa, volta. A gente tem muito tempo, então dá para a gente também ir com calma. A gente não vai acertar sempre na primeira escolha. Muito bem, Thay. Então, na hora de escolher o que quer fazer da sua vida profissional, escolha aquilo que te traz prazer. Tá bom? Acho que é uma das melhores dicas para você escolher o que te dá prazer para seguir um futuro promissor. Muito bem. E outra coisa também, né? Se chegar lá na frente e falar poxa, cansei, nunca é tarde para recomeçar também. Não é? Viu, seu Ricardinho? Recomece. Vamos dar um pulo lá em Campo Grande, nos estúdios da CBN. Lá está ele, meu amigo Gerson Vassoff, trazendo os destaques da capital. Hoje vamos fazer diferente, Gerson. hoje vamos fazer diferente. Eu sei que o senhor está aí com o cronograma prontinho da programação de festividades da capital. Tá? Hoje eu sei que o senhor está aí com o cronograma pronto. O que acontece? Onde acontece? Como acontece? Mas, como o senhor já disse a origem do seu nome, hoje nós queremos aí uma receita síria. Por favor. Receita síria, eu não estou entendendo, Zé. Mas se ele tem algo mais lá de Corumbá, o Saragulha, ou até uma salteia previsada que faz bastante sucesso lá, aí eu ia ter pronto para te falar aqui. Ai, seu Gerson, é brincadeira, seu Gerson. Eu sabia que você estava... O Gerson, quando ele começa a pegar no celular aqui, ele fala assim, rapaz, lá vai, vem uma pergunta, com certeza ele vai querer saber do tempo, né? Agora, numa comida síria, o senhor não esperava, né, seu Gerson, o assofo? Não, não. Estava esperando a previsão do tempo, já estou aqui com a previsão do tempo pronta, até você disse, né? Mexi no celular, já deixei prontinho que eu anotei da previsão do tempo para falar para vocês, mas essa me pegou de surpresa. Ô, Gerson, nos seus tempos de Corumbá, Ladário, já tinha presenciado 38,6 graus Celsius? Já tinha, sim, lá em Corumbá. Lá em Corumbá, pelo menos, a sensação térmica já chegou a quase 45 graus em algumas épocas. Então, a gente que é de lá está acostumado, bem acostumado com esse calor intenso. Nós já até comentamos aqui, né? No nosso bate-papo ao vivo, né? Eu, você em Campo Grande e todo esse público aqui em Três Lagos que os dois extremos, né? O leste, aqui onde estamos e o oeste em Corumbá, a sua terra natal, tem as suas particularidades bem iguais, né? Por exemplo, Corumbá é banhado pelo rio Paraguai, Três Lagos, pelo Sucuriú e também o Paraná. E o clima bem parecido de 30 e poucos graus e lá vai pra cima. O forno ontem aqui, seu Gerson, ficou ligado até as 10 e meia da noite. Estava aquele clima bem gostoso, viu? Calorzinho, olha, pra quem gosta de tomar aquele suquinho no botequinho, né? Está propício, viu? O senhor não gosta muito desse suco de boteco, não, né? O senhor é um rapaz mais reservado. Eu sou criado também no Caldo de Cana, né, Isai? Lá, lá em Corumbá, as feiras aí, tradicionais feiras, fazem bastante sucesso. Então, pintou o calor muito forte, ainda está ali pela manhã, já corre pra feira, comeu pastel, um caldo de cana que já dá uma refrescada boa. Mas, lógico, só chegar também no suco de boteco também, mas aí tem hora pra isso, né? Olha aí, senhoras e senhores, o senhor Gerson Vassou mostrando as cartas na mesa. Gerson, vamos lá, Gerson, fala pra gente aí desse cronograma pro aniversário da capital, sábado, 26 de agosto, inclusive feriado aí em Campo Grande. Exatamente, sabadão, dia 26 de agosto, então, aniversário de Campo Grande. E essa manhã, eu estive aqui na Esplanada Rodoviária, que é um ponto turístico, histórico e cultural aqui de Campo Grande, porque é por lá que toda a programação do aniversário de 124 anos de Campo Grande está acontecendo, tá? A abertura oficial desse festival de aniversário que está sendo chamado de Festival Reviva Mais Campo Grande, pra comemorar os 124 anos de cultura e turismo, ele está aí com uma programação muito ampla e começou ontem, tá? Começou ontem com o show da dupla sertaneja João Bosque e Vinícius, uma atração, então, nacional aí, muito conhecida, que faz muito sucesso aqui em Mato Grosso do Sul, foi aí de forma gratuita pra toda a população, então, todo mundo pode comparecer lá. Ontem eu não pude ir, mas sou muito fã também da dupla João Bosque e Vinícius. Mas a programação teve início ontem, ela continua até o sábado, tá, Isabel? É uma programação aí que conta com música, artes cênicas, artes visuais, gastronomia, economia criativa e também turismo. São mais de 80 atrações reservadas pro público aqui de Campo Grande nesses quatro dias de comemoração lá na esplanada rodoviária, tá? Bom, a programação teve início às nove da manhã e vai até às dez horas da noite, isso durante todos os dias, então. Então, hoje, amanhã, sexta-feira, sábado, desde às nove da manhã até às dez horas da noite tem programação lá, tá? Hoje mesmo teve programação de oficina de dança aqui de Campo Grande, e também durante o dia tem artes cênicas, tem um circo local e também tem shows, tá? Também tem shows que acontecem por lá e terão shows também regionais aqui de Campo Grande com grandes nomes aqui de Mato Grosso do Sul, de músicos daqui, como Irmãos e Irmãos, Zé Geraldo, Grupo Tiqueque, Os Gonzagas, o Grupo Filho dos Livres e também Chicão Castro e também Espíndola também estará entre essas atrações aí também. O que teve hoje pela manhã além de dança e além de música? Teve a quarta mostra de turismo de Campo Grande. Eu fui até lá, conversei com o superintendente de turismo aqui da capital, tá? O nome dele é Vantuir Tartari. Ele me disse então que, eu perguntei pra ele, né, nessa quarta mostra de turismo, eu falei qual a expectativa, como você enxerga o turismo aqui de Campo Grande a partir de agora e também já projetando pro futuro. Ele disse que depois da construção do Bioparque, Zé, mudou tudo, tá? Depois da construção do Bioparque, Campo Grande, que era vista como uma cidade de passagem, então as pessoas iam pra Bonito ou saiam daqui indo pra São Paulo ou turistas de fora indo pra Corumbá, pescar. Então, Campo Grande era sempre vista como uma cidade de passagem pelo turismo, apenas passagem. Mas ele disse que agora, depois da construção do Bioparque, depois dos incentivos em turismo aqui em Campo Grande, a cidade está já crescendo nesse termo de turismo. Então, as pessoas vêm pra cá agora, ficam pelo menos um, dois dias pra passear pela cidade, conhecer o aquário. Então, ele disse que com o passar do tempo, Campo Grande pode ser uma das capitais do Brasil aí que se destaca turisticamente aqui em todo o Brasil, tá? Então, agora pela manhã, a quarta mostra de turismo e também terá a exposição do turismo de aventura, tá? Que vai expor equipamentos utilizados nesse segmento aqui em Mato Grosso do Sul, roteiros existentes roteiros que existem roteiros que existem em todo o interior de Mato Grosso do Sul. Então, tem muita, muita programação ainda. Isso daí só vai se encerrar lá no sábado à noite com Chicão Castro, Gerri Espíndola e Projeto Cazula. Então, tem muito show, muita programação cultural. A gente também deixa o convite pra vocês aí, Estres Lagoas, quem puder vir pra cá conferir e participar desse aniversário de Campo Grande, serão muito bem-vindos. Muito bem, seu Gerson. E verdade mesmo, né? Campo Grande tem se transformado aí, não só mais essa cidade de passagem, como o senhor diz, as pessoas que chegam, né? No aeroporto, via terrestre também, tem se tornado esse atrativo cultural e turístico. Um dos lugares que eu gosto muito de frequentar quando eu vou visitar meus pais aí em Campo Grande é a Feira Central deliciar, comer aquele delicioso sobá. Oh, coisa boa. Inclusive, tá devendo uma visita pra nós aqui em Zéu, faz tempo que o senhor aparece por Campo Grande aqui no Cidente. Pois é, da vez que eu tive aí, rapaz, foi tão corrido, mas eu fui lá no aquário do Pantanal conhecer, que lugar incrível, vale a pena você que tá me assistindo aqui em Três Lagoas, o interior paulista, aqui Andradina, Itapura, Castilho, até em Araçatuba, tá pegando um sinal agora. Olha, vale a pena ir até Campo Grande, conhecer lá o aquário, conhecer a Feira Central, conhecer a Avenida Afonso Pena, o Parque dos Poderes, pedalar, tomar água de coco lá, vale muito a pena. Bom, agora sim, seu Gerson Vassov, vamos falar do tempo e temperatura. Já falou dos atrativos, como é que fica o tempo aí na capital pra todas essas festividades? Ó, o tempo aqui na capital continua com esse calor e a temperatura só vai abaixar lá pelo sábado, tá? Hoje mesmo, a máxima e mínima aqui pra Campo Grande é de 34 graus e mínima de 23. Amanhã também, continua 34, mínima ali por 23, 25 graus, mas já no sábado começa a cair um pouquinho, já vai pra máxima de 25 graus e mínima de 18. Então, aqui em Campo Grande, essa foi a diferença que eu vi quando eu me mudei de Corumbá pra cá. por mais que esteja calor durante o dia, a noite sempre vai ficando um pouquinho mais fresquinho, o que ajuda também a lidar com esse calor, com essa época muito quente, muito sica do clima aqui em Campo Grande, né, Zeró? Deve, meu amigo Gerson, por ser, por Campo Grande, ser uma cidade bem arborizada, né, uma cidade que tem aí grandes figueiras e isso acaba aí reduzindo, né, essa sensação térmica. e tomara que os prefeitos, né, futuros prefeitos de Campo Grande façam políticas públicas para investir no turismo, na cultura e também no meio ambiente, preservando essas árvores centenárias da Avenida Mato Grosso, da Avenida Fonso Pena e de outras vias públicas pra ajudar aí a diminuir essa sensação de calor que aqui, meu amigo, ontem foi 38,6 com a sensação pra cima lá pelas bandas do 42,6 graus Celsius. Gerson, muito obrigado pela sua participação, esse nosso bate-papo aqui conosco de Três Lagoas em Campo Grande, amanhã estou te esperando aqui novamente, tá bom? Fechou, eu quero encerrar minha participação deixando um convite pra vocês aí também, você falou sobre a importância turística de Campo Grande crescendo, nós aqui da CBN Campo Grande estamos produzindo aí uma série de reportagens sobre alguns dos locais, históricos aqui da cidade, tá? A gente já teve reportagens sobre o Oito Florestal, sobre o Obelisco, sobre a Praça de Coelho, sobre a Maria Fumaça e também o monumento do Sobá que fica lá na praça, lá na Feira Central, também temos sobre a Praça do Rádio, Belmar Fidalgo, e amanhã vai ao ar a minha reportagem sobre a 14 de julho e o Relógio Central. Então, monumentos e locais importantes aqui de Campo Grande, fico o convite pra vocês, quem já acompanha o jornal CBN Campo Grande pela manhã já deve ter visto alguma dessas reportagens, mas quem tem interesse em saber mais sobre esses locais históricos da capital, também já tem matéria saindo lá no nosso portal RCN67. Esse é o meu convite, Zé, bom trabalho pra vocês por aí e até amanhã. Muito bem, seu Gerson Wassoff, direto dos estúdios da CBN, a emissora que compõe o grupo RCN de comunicação. Ó, todas essas matérias que o Gerson falou agora há pouco estão disponíveis no nosso portal RCN67. Dá uma olhada lá, dá uma conferida, realmente vale a pena conhecer um pouco da história, né? Quantas matérias bacanas nós mostramos aqui no aniversário de Três Lagoas, né? Matéria assim, tipo, poxa vida, nem sabia! E olha lá, Campo Grande também tem as suas riquezas. Sabadão é aniversário da capital, 124 anos completando a cidade morena. Rápido intervalo, daqui a pouco eu volto com o Pulseira de Prata. Êêêê! Olha aí, voltou, né a sirene? Voltou com força. Sai daí não, Pulseira de Prata volto já. BBC Agora Quem ama cuida, por isso nós da Farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Peça já seu cartão Sete Farmas e tem até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farmas, sinônimo de economia e qualidade. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro 2543 Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento 35220498 ou WhatsApp 999772557. E aí, como estão as contas? Eu não estou aguentando paga meu boleto. Está de boa? Tudo em dia? Eu estou cheio de contas, paga meu boleto. O Grupo RCN vai pagar os seus boletos. Serão sorteios de 100, 200, 300, 500 reais. Todo dia tem sorteio. Para participar, faça nas empresas participantes e preenche o seu cupom virtual. Grupo RCN paga meu boleto. Atenção para as empresas parceiras. Ótica especializada. Multisoldas. Gula, Espetos e Caldos. Elétrica 3. Posto Nikkei. Chocoplast. Algás. Paiva, rações veterinárias. Arruma K. ASC Materiais de Construção. Gingim Culinária Asiática. Ah, tem sorteio também para você que acompanha a gente na Band FM, Cultura FM e TVCHD. Fique ligado nas senhas e faça a sua inscrição. Mais uma promoção para fazer a diferença na sua vida. e o RCN Juntos a gente faz a diferença. Para um casal, para uma família, para uma pessoa sozinha, um adulto, acho que é um sonho de todo mundo, né? Eu quero uma casa que eu saio daqui e seja mais completa. Eu quero uma casa que eu tenha mais conforto, que eu não preciso mexer com construção. E aí ele falou, então, vou procurar. Falei, vamos. Aí eu falei assim, tem uma placa ali na rua de trás e vou marcar e vou visitar. E vamos visitar. Muito obrigado mesmo. Obrigado. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamaguchi-Kankit, 1557, no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacil do Arantes, 875, no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Agora tá na hora do TVC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Poxa vida. Era tão legal quando tinha as pessoas aqui. A Mari, PH, só ficou eu. Olha, põe na trans aqui, diretor. Olha eu aqui, eu e o barril do Chaves. Que coisa. Tamo de volta, senhoras e senhores, com Pulseira de Prata. Que baixaria. Siga meus mãos. Olha, o calor esquentou os ânimos entre as meninas. É, é eita em cima de Vichy, ou eita abaixo de Vichy Maria. Pancadaria. Uma mulher procurou a segunda delegacia da Polícia Civil para registrar o boletim de ocorrência. Ela relatava que a sua vizinha, que mora lá no bairro no Sete Sul, você já imaginava que fosse outro local, né? Ai. Você já imaginava, eu sei, eu sabia. Foi lá no Sete Sul. Foi sim, lá no Sete Sul. Ai. Por conta de barulho. Por conta de não saber conviver entre sociedade. Além de jogar água quando acende... É sério? A mulher acendia churrasqueiro, tacava água para sair fumaça. Além de xingar... Mas, gente... Mas, gente... Que absurdo. Ai, 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 ai. Rapaz! Vai, Albert. Essa baixaria. Essa baixaria. Agora vamos falar de desentendimento entre vizinhos, Israel. É, parece que a situação não está nada das melhores aí para os moradores do bairro Sete Sul. Ocorrência de perturbação de sossego foi registrada na segunda delegacia de polícia civil aqui em Trasvagoas. A moradora é do bairro Sete Sul. Esse caso é investigado pela polícia civil. Segundo a mulher, em depoimento na segunda delegacia, ela relatou que possui problemas, problemas esses de relacionamento há alguns meses com a sua vizinha que mora aí na mesma rua e aí ela relata ao Israel que a autora, que a vizinha costuma fazer muito barulhos em sua casa, atrapalha aí o convívio dos demais vizinhos, além de jogar água. Ela joga água, a audácia da vizinha. Ela joga água quando acende a churrasqueira. Além de xingar, além de ofender os seus familiares. Então, com medo, para se preservar do direito também, ela decidiu fazer um boletim de ocorrência contra essa vizinha. Portanto, a polícia vai investigar para tentar amenizar e acalmar os ânimos no bairro Sete Sul entre essas duas moradoras que vêm tendo esses desentendimentos há alguns dias. Eu não sei o que comentar. Não sei o que comentar. Não sei. Como é que a pessoa não sabe conviver com o vizinho? Não sabe se relacionar. Você não precisa ser amigo do seu vizinho, não. Fica 24 horas lá. 24 horas. Oi, oi, vem cá e tal. Mas, pô, um pingo de educação. Pô, respeito. Respeito tem que ser... É bom. Lembrando sempre dos seus limites. Lembrando sempre dos seus limites. Que absurdo uma coisa dessa, viu, gente? Eu, hein? Eu, hein? Acendeu a churrasqueira e tacava água na churrasqueira. Lembrando que estraga a churrasqueira, tá? Esse choque térmico só vai estragar as suas churrasqueiras. Fiquei preocupado com a churrasqueira. Ai. Fiquei preocupado com a churrasqueira. Acende a churrasqueira. Joga água na churrasqueira. Passa aí a fumar. Que absurdo. Vai estragar a churrasqueira. Isso sim. Modelo de assunto, vamos falar de economia, diversidade, praticidade. Aham. Mundo das Tintas. Mais de duas mil cores pra você. Lembrando que aqui o preço é baixo. Tá com orçamento? Pode procurar aquela equipe, ó, a equipe treinada do Mundo das Tintas. Eu tenho certeza que eles vão cobrir o orçamento. As melhores marcas, já sabe, é aqui, ó. Mundo das Tintas. Roda. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro, 2543. Mundo das Tintas, um nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 35220498 ou WhatsApp 999772557. Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro, 2543, Jardim Primaveril. 35220498, 35220498. Mundo das Tintas. Voltamos? O Pega-Paca-Pá? Baixaria? Eita! Como que é o nome daquele teu? Eu estou tentando lembrar um... um jargão que vai lá do... Sambalaiá? Como que eu esqueci, rapaz? Eu na minha cabeça também vou te contar, viu? Enfim, esqueci que eu ia falar para você do jargão desse tipo de... Vai, me ajuda aí, Ricardinho. Eu esqueci. Sambalaiá, sambalarei. Quando o bicho está pegando um trupeiro lá, seu Ricardinho, é um bafafá daqui, bafafá de lá. Aí tem um pessoal lá da bandidagem, eles falam um termo, você entendeu? Falam um termo. Sei lá, também esqueci agora. Caramba! Que coisa! Meu HD está cheio. Ó, os agentes da Sessão de Investigações Gerais, o SIG, junto com o Núcleo Regional de Inteligência, recuperaram um aparelho e um telefone celular que havia sido furtado no mês de junho deste ano. Por isso, muito cuidado. Ah, não, isso é... Ô, meu filho! Quantas vezes vou ter que falar para você deixa de ser ridículo? Ganância. Estou ganhando dinheiro nesse celular aqui. O celular é furtado. Você ainda vai acabar sendo enquadrado por receptação. Brincadeira. Mania de querer ganhar, levar vantagem em tudo. Levar vantagem em tudo. Deixa de ser ridículo. Comprou o celular que era furtado, foi preso por receptação. Albert Silva. E olha só, agentes do Setor de Investigações Gerais, juntamente com o NRI. O NRI é o Núcleo Regional de Inteligência da Polícia Civil. Recuperaram aí um aparelho de telefone celular furtado no mês de junho, né? Esse telefone que foi furtado aí no mês de junho. Esse crime ocorreu na madrugada do dia 10 de junho, no bairro Paranapongá, momento em que um homem, né? Esse homem que tem 45 anos de idade, ele chegava em sua residência, foi surpreendido aí pelo autor, o Israel, que acabou subtraindo o aparelho e empreendeu fuga. Fugiu, né? Após investigações, o Setor de Investigações Gerais, o SIG e o NRI apuraram que o aparelho celular estava em posse de um jovem de 24 anos de idade. Receptação, viu? Ele foi encontrado fazendo uso do objeto, alegou que havia comprado em uma rede social, né? E em seguida ele foi ouvido diante dessas declarações, disse que não foi ele que teria furtado aí o celular. Bom, como suspeito, né? Ele ficou preso, né? Pela prática de receptação. Ele não sabia que o celular era roubado, mas acabou comprando, então fica preso também por se tratar de receptação. As investigações ainda continuam para a identificação do autor da prática aí desse furto, né? Afim de formalmente ser indiciado e interrogado aí nos próximos dias. O aparelho avaliado no valor de R$ 800 foi preso, né? E deve ser restituído aí a vítima também nas próximas horas. Portanto, você que gosta de comprar celular aí, fique atento, viu? Peça nota fiscal, porque receptação é crime. Se você comprou algum celular em uma rede social, saiba da origem desse telefone, porque de repente pode se tratar de um aparelho, né? Com relação aí a furto ou algum roubo e você vai ter que responder também. Eu acho que é pouco, viu, seu Albert Silva? Eu acho que é pouco. Tem que ser enquadrado na receptação, deixa lá, fica lá enjaulado lá. Aí chega lá na delegacia, né? O repórter chega na delegacia para pegar as ocorrências policiais para fazer a matéria, tá lá o cidadão, aquela cara de réu condenado. Ai, não sabia. Ai, coitadinho de mim. Ah, mas na hora que a ganância falava mais alto, ah, vou comprar o celular. Eu tô nem aí, ó. Vou ganhar uma grana. Nem pensa no coitado do cara que teve o celular furtado, do tanto que trabalhou para comprar o celular. De repente o celular é até ferramento de trabalho. Aí no cu... Aí... Acho que é pouco. Tem que entender muito. Parabéns aos meus amigos do SIG, da Polícia Civil, pelo belíssimo trabalho. Belíssimo trabalho. Deixa esse povo preso, né? Vamos de participação, diretor? Oi. Vamos. Olha aí. Quem é esse cidadão aqui, seu diretor? Não botou o nome aqui pra nós? Ah, só mandou foto? Ô, meu amigo, obrigado pela audiência que tá nos assistindo aí. Não mandou foto. Eu não mandou o nome. Deixa eu pegar aqui o meu celular, vamos ver. De repente eu consigo entrar aqui no grupo do... Ô, e vai ter aquele grupo ainda lá, Ivaí? Tá ativo o grupo? Ó, o Lucas Barreto. Tá aí. Grande Lucas Barreto. Obrigado aí, meu amigo, pela audiência, pela sintonia na Cultura FM. Tá no Facebook, tá na TVC. Valeu a parceria de sempre, meu irmão. Vamos lá. Próxima foto. Olha ele aí. O animalzinho de grande porte na sua... Eu quero uma caneca dessa aí. Ô, cadê o pessoal de marketing aqui do grupo RCN? Rapaz, eu paguei caro nessa caneca. Inclusive, o Ricardinho foi lá e escreveu tudo aqui na minha caneca embaixo, que era dele, que não era pra mentir na caneca dele. Aí eu cheguei e falei, ó, minha caneca eu perdi. Descontaram do meu ordenado. Agora o pessoal tá pedindo a caneca aqui, diretor. Ai. Ó, aqui, ó. Tem que falar pro... Hum... Tomei uma água. Tem que falar pro pessoal do marketing. Fazer uma promoção da caneca. Me dê, babá. Não é a caneca do Israel. É a caneca do grupo RCN TVC HD. Colocou o nome aqui que é a caneca? Não? Não colocou o nome, né? Só colocou a carinha assim, ó. O emoji. É. Que bom que o senhor tá conversando comigo. O senhor, diretor, que bom. Obrigado, viu? A pessoa esqueceu de colocar o nome, senão eu ia dar uma caneca. Não colocou o nome, perdeu. É, perdeu a caneca. Perdeu. A oportunidade. Vamos de próxima foto. Olha aí! Ei, diretor. De quem que é essa periquita? Hã? Olha a Tânia. Jardim. É louro ou periquito? É louro ou periquito? Neste horário, senhoras e senhores, tá aqui a Tânia e o seu periquito. Muito bem. Ô, Tânia. Brincadeira, tá? Um beijão pra você e obrigado. E ela tá assistindo a gente lá na TVC HD, lá com o periquitinho. E olha o periquitinho na sua televisão. Obrigado. Você pode participar comigo. Mande a sua foto, mande a sua selfie, mande a sua mensagem. Só não esquece de colocar o seu nome, Chuchu. Coloca o seu nomezinho lindo lá e o bairro que você mora também. Mora no Interlagos, mora na Vila Aro, mora no Santos Dumont, mora na Vila Alegre, Flamboiã, IP, é... Ixi, marido. Não sei onde você mora, mas mande a sua foto, coloca aí o nome do bairro também. Muito bem, 3509-7500. Eu fui aqui não sei fazer o que, né, diretor? O que que tinha ali? Não tinha nada? Ah! Vamos dar um pulo no Facebook, então. facebook.com cultura tvc facebook.com jpnewsms. Eu aposto que o meu amigo Ibamar tá lá. Tenho certeza. ele é lá do Macapá, ele bate ponto no RCM Notícias, no programa da Cultura FM, na Band também tá lá. Não tô mentindo, diretor? Travou, né? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó, o Edson Carlos tá lá, o López de Almeida. Bom dia, parceiro, bom trabalho. Manda um abraço pra esse grande repórter. Qual repórter? Pra você? Um abraço, Edson Carlos. Minha amiga Leila Silva, boa tarde, Israel. Boa tarde, Leila. Vamos, o que mais? O Ivanilson da Silva, tá lá o Ivanilson da Silva sempre mandando aí sua mensagem. Temos mais mensagem aqui pra baixo, pra cima, do lado, na lateral? Não. Vamos lá pro Cultura TVC, então, no Cultura TVC. Olha, Maria Aparecida Rosa, bom dia. Agora só falta vocês, é... Ah, tá, se abaixar no barril do chá. Daqui a pouco. a Maria tá falando assim, você manda bem o programa mais com a Mari, fica muito mais, fica muito melhor. Pois é, querido, pois é, mas a ostentação da Mari, você sabe como é que é, já está por aí, neste mundão, ostentando, com as selfies, dos restaurantes, dos salões de cabeleireiros, enfim, ela gosta, ela disse, ela gosta desse glamour todo. Um beijo pra você e o Davi Rodrigues Oliveira também tá mandando um bom dia, gente! Participe à vontade, mande a sua mensagem, o Ivanilson, inclusive, tá lá na Vila Piloto 2, mande a sua mensagem, coloca o... Enfim, esse é o TVC Agora, com ou sem, a gente segue o bairro. Volto já com o TVC na rua! Vidro Box, há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções, levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção, atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança, guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box pra banheiro, espelhos e muito mais! Rua João Carrato, 1040, fone 3521-4042, Vidro Box, para quem leva qualidade a sério. E aí, como estão as contas? Eu não tô aguentando, paga meu boleto! Tá de boa? Tudo em dia? Eu tô cheio de contas, paga meu boleto! O Grupo AICN vai pagar os seus boletos! Serão sorteios de 100, 200, 300, 500 reais, Todo dia tem sorteio! Pra participar fácil das empresas participantes, e preenche o seu cupom virtual! Grupo AICN, paga meu boleto! Atenção para as empresas parceiras! Ótica especializada, multisoldas, gula, espetos e caldos, elétrica 3, posto Nikkei, chocoplast, algas, faiva, rações veterinárias, arruma K, ASC, materiais de construção, gingim, culinária asiática! Ah, tem sorteio também pra você que acompanha a gente na Band FM, Cultura FM e TVCHD! Fique ligado nas senhas e faça a sua inscrição! Mais uma promoção pra fazer a diferença na sua vida! Do RCN Juntos, a gente faz a diferença! Notícia e cafezinho precisam ser quentinhos! Comece seu dia bem informado com as notícias quentes do RCN Notícias! De segunda a sexta, a partir das seis e meia da manhã, na Cultura FM e TVCHD! Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida! Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você! RCN Notícias! Quem ama, cuida! Por isso, nós da Farmácia Sete Farmas cuidamos de você! Peça já seu cartão Sete Farmas e tenha até cinco dias pra pagar! Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela! Farmácia Sete Farmas, sinônimo de economia e qualidade! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria! Eu sou a Sofia! E hoje nós estamos aqui na Verde Flora para comunicar a vocês que logo logo a Verde Flora vai estar de cara nova! Isso mesmo pessoal! E além disso, a Verde Flora está com uma queima de estoque e uma grande promoção para você, cliente! Não é mesmo Sofia! É isso mesmo, Ana Eduarda! A Verde Flora está com uma promoção de 20% a 50% de desconto! O que vocês estão esperando da mesma Maria Eduarda? Isso mesmo, então venham para a Verde Flora! 20% a 50% de desconto! Uma grande queima de estoque! Então está esperando o quê? Vem para a Verde Flora! E Sofia, onde fica localizada a Verde Flora? Avenida Clodoaldo Garcia, 506, Santos Dumont! Venham aproveitar! Venham para a Verde Flora! Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP! Premiação em dose dupla do MSCAP! Um T-Cross e uma Nova Montana só no quarto sorteio! Isso mesmo! Dois carros de uma só vez! E no Supergiro serão 50 ganhadores de R$ 1.500 cada! Compre já o seu! Do primeiro ao terceiro sorteio, R$ 10.000 em cada! No Supergiro, 50 premios de R$ 1.500! E no quarto sorteio, um T-Cross e uma Nova Montana! Isso mesmo! Dois carros de uma só vez! MSCAP! Ajude e concorra! Agora tá na hora do TVC na Rua! De volta, senhoras e senhores! Eu e aqui o meu barril do Israel Espíndola, não é o barril do Chaves! Tá bom? TVC na Rua! O povo é porco! 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 Todo mundo? Não! Ae! Tá! Enche a tela, um minuto de silêncio para este povo porco que fez isso aqui, ó! Não tem explicação! Pronto! Um segundo! O povo porco! O povo porco! É essa... É a constatação! Todo mundo? Não! Isso aí é na Rua Elias Mansur Zogubi! Zogubi? É isso mesmo? Zogubi! Lá no bairro Vila Aro! É o lixão, seu Israel? Não! Quase! Mas, tá quase! Olha o tanto de lixo que foi descartado de forma errada! Olha o tanto de lixo que está neste terreno! Ah, é o proprietário do terreno que está fazendo de lixão? Não! Não é o proprietário! É a população que mora no entorno! Só pode! Olha o tanto de lixo! E é lixo residencial, é lixo de resto de construção, é eletrodoméstico, móveis... Tá aqui, ó! Galhada, resto de poda... Pode encher a tela, meu querido diretor, porque eu quero que esse povo varonil de Três Lagos veja tudo isso de lixo que foi jogado na rua Elias Mansur Zogubi. É! Vai jogando um, vai jogando dois, vai jogando três e virou essa porcalhada todinha aí, ó! Mato, galhada, lixo... O meu amigo Ricardinho está dizendo aqui, imagina o cheiro! Pois é, o cheiro... Meu pai do céu! Ninguém aguenta, né? É aquele cheiro. Aí... Ah, mas é só o lixo! Bom, o lixo traz as suas consequências. Mal cheiro, insetos, animais peçonhentos e sem falar que deixa o local feio, sujo. Gente, pelo amor de Deus, gente! Francamente! Aí não é lixão pra estar jogando descarte de lixo doméstico, gente! Olha, esse é lixo doméstico! Meu Deus, que nojo! É resto de construção, é galhada, mola... Olha lá, no fundo tem imóveis, lá um colchão! É um colchão ali, ó! É um colchão sofá, tem até uma carcaça, parece de um televisor... Ah, gente, francamente! Pelo amor de Deus! Tem a área certa pra descartar os lixos aqui em Três Lagos, que é no buracão lá perto do Jupiá, lá? É lá que é destinado o lixo? É pra lá que tem destinado? Pode jogar aí na esquina do vizinho? Eu, hein? Francamente! Pelo amor de Deus! Pode jogar na porta da sua casa, então? Já que você gosta tanto de lixo, hein? Joga na sua porta, monta na porta da sua casa! Monta lá na porta, só quer ficar lá todo dia jogando lixo lá! Corre o risco, a gente sabe o que aconteceu, o caminhão do lixo passar lá e levar tudo, porque aqui não passa, né? Ai, mas é do poder público que tem que tomar as providências, seu Israel! Ah, é? Limpa! Aí o porco vai lá e suja de novo? É isso que vocês querem? Vai lá, limpa! Aí o porcão vai lá e suja tudo de novo? Aí o meu amigo José, que sofre, porque ele é o morador, ele mandou a mensagem. Oi, Israel! Só não me identifica o nome completo, não, porque depois pega mal pra mim, porque... É aquilo que eu falei ontem. O errado é a pessoa que quer fazer certo. O errado é a pessoa que quer manter o local limpo, manter o bairro limpo, manter o terreno limpo. Ele e o errado. Vou mandar pra você a foto aí, mas não divulga meu nome completo, não, porque pega mal, depois eu posso sofrer alguma retaliação. Sabe como é que é? Eu sei, José, eu sei, pior que eu sei. Você quer fazer a coisa certa? Aí o porcalhão vai lá e suja tudo? E o errado é quem? É o José que tá denunciando, é o José porque ele quer manter o bairro limpo, é ele que quer o bairro harmonioso, não tem asfalto? Tudo bem, mas pelo menos limpo. Pelo menos limpo, em condições sanitárias, pra se aviver. Olha aqui, olha a situação. Pode encher a tela de novo. Vamos encher a tela quantas vezes for preciso pra chamar a sua atenção do povo porco que joga o lixo na esquina da casa do outro, não tem nada que ver. Ou você acha que foi quem que jogou esse lixo aí? Você acha que quem jogou esse lixo? É lixo de resto doméstico, lixo de casa, é resto de eletrodoméstico, de imóveis, é resto de entulhos, é galhadas de poda. Aonde está a placa aí anunciando deposite seu lixo aqui? Me mostra. Onde é que está a placa sinalizando, pode depositar o lixo aqui? Me mostra. Isso fica lá na rua Elias Mansur Zogobi. E é claro que nós entramos em contato com a prefeitura, pedindo uma solução. Pedindo uma solução. Afinal, o José, a Maria, o Paulo, a Jaqueline, não tem nada que ver com o povo porco. Não tem nada que ver com o povo porco. Pelo contrário, querem manter o bairro limpo. Independente se tem asfalto, se não tem, querem manter o local pelo menos harmonioso para se viver. Como é que você vai viver morar num local desse? Me fala. A tua casa é assim? A tua sala é assim? Não. Não é. Por que que a rua do bairro tem que ser assim? Por que que o terreno do bairro tem que ser assim? Me fala. Por quê? Francamente, viu? Nós entramos em contato com a prefeitura e a Secretaria do Meio Ambiente, a CEINTRA, nos informou que não para de receber denúncias a exemplo dessa daqui. Diz que equipes diariamente recolhem centenas e centenas de entulhos de restos de lixos domésticos descartados em áreas irregulares. A CEINTRA ainda informa que as pessoas podem fazer as suas denúncias na ouvidoria 6799-213-6400. 6799-213-6400. É o contato da ouvidoria para que você possa fazer a denúncia. Nós pedimos, inclusive, para que uma equipe vá até lá, nesse local, na rua Mansur Elias, Elias Mansur Zogobi, e tome uma providência. Isso aqui está lastimável. Lastimável essa situação. Tem coleta de lixo aqui em Três Lagoas. Nós temos também uma área destinada para resíduos como podas de árvore, restos de construção, e temos um local apropriado para resíduos como lixo doméstico. Se você não sabe, a partir de agora você foi informado. Não é aqui nessa esquina. Tá bom? Então, vira a página. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de títulos de capitalização que todo mundo ama. Rapaz, esse domingo, tá que tá, hein? Este domingo promete. Porque temos um, não, dois, exatamente, dois carros no quarto prêmio. E você já sabe que o título de capitalização do MS Cap é filantropia. Você comprando, adquirindo o título, você tá ajudando o Hospital de Amor. Então, ó, pode comprar, ajude e boa sorte. Um, não, dois carros no quarto prêmio. Caramba, ei, seu Israel, hein? Já vou sair daqui hoje. Vou passar aqui na conveniência, na Eloy Chaves, que eu vi que tá a placa lá, MS Cap. Já vou comprar o meu título de capitalização, porque tem um T-Cross, exatamente. Tem um T-Cross Sense e uma Montana Turbo. A Montana é minha e a T-Cross vai ser da patroa. Ah, esse prêmio eu vou ganhar. Roda o VT. Ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap. Premiação em dose dupla do MS Cap. Um T-Cross e uma nova Montana só no quarto sorteio. Isso mesmo, dois carros de uma só vez. E no Super Giro serão 50 ganhadores de R$ 1.500 cada. Compre já o seu. Do primeiro ao terceiro sorteio, R$ 10.000 em cada. No Super Giro, 50 prêmios de R$ 1.500. E no quarto sorteio, um T-Cross e uma nova Montana. Isso mesmo, dois carros de uma só vez. MS Cap, ajude e concorra. Só a caminha. Muito bem. Ô, Ricardinho, vamos fazer uma conta rapidão aí. Vamos chutar aí mais ou menos o valor do Maté Cross, né? Mais do Amontana. Vamos jogar uns R$ 200 mil? É. Vamos jogar uns R$ 200 mil aí? O valor do prêmio? Mais ou menos por aí. Você, por R$ 20 mil, R$ 20 mil, R$ 20 mil é o valor do título desse final de semana. Hã? 0,001%. 0,001%. Então, dá menos? Só 0,1% só? Caramba. Já pensou? Dois carros. Dois carros. A T-Cross e a Montana. A Montana é minha. O T-Cross eu vou dar pra patroa. Eu vou ganhar. Certeza. Esse eu vou ganhar. R$ 20 mil o título de capitalização. Ó, e tem pertinho de você. Na padaria tem. Na feira central aqui de Três Lagos também tem. Tem na barbearia. Tem na loja de motocicleta lá. Oficina de moto. Na bicicletaria. Na conveniência. Sempre tem. Ó, quer saber onde tem? Passou no comércio. Viu? Um adesivo semelhante esse aqui, ó. Pode pedir. Moço, me vê aí. Meu título de capitalização. Porque esse domingo tem dois carros. Sem falar no prêmio em dinheiro, né? Tô falando aqui dos carros. Mas tem prêmio em dinheiro então, hein? Ó, a transmissão do sorteio é aqui, hein? Na TVC HD Canal 13.1. Domingo, nove da manhã. Ligou e vai conferindo. Títulos de capitalização. MS Cap é regional. Por isso, muito mais fácil de ganhar. Até domingo e boa sorte. Dando sequência aqui para o TVC, agora de quinta-feira. Ah, lembra que eu falei no início do programa do Arthur Neres e também do Enzo? Pois é, do Enzo Pereira. São dois atletas aqui de Três Lagos. Eles estudam o xadrez. Isso mesmo. O Arthur é campeão na arte. Esse nós já conhecemos. Agora, a revelação ficou por conta do Enzo. E eu fui até a escola Jomap, conheci esses dois feras. Confira. Arthur Neres, 14 anos. E Enzo Pereira, 13 anos. Os dois jovens são destaques deste esporte que requer muita concentração e estudo. Tanto é que no dicionário, em xadrista nem é considerado um atleta, e sim um estudioso do xadrez. Os dois jovens compõem a seleção de xadrez de Três Lagos e foram campeões em equipe no último Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul. Destaque mesmo é para o Arthur Neres, jogador que tem no currículo várias vitórias e títulos. Ele conta para a gente que a paixão pelo xadrez foi aos nove anos de idade. Minha história com o xadrez foi quando os amigos da minha mãe me ensinaram a jogar. Eles tinham um tambuleiro, me ensinaram a jogar e eu peguei gosto. Então eu comecei a fazer alguns treinos, por exemplo, com a Cirilo, com a Rafaela. E aí foi quando eu vim para o Jomap e eu comecei a fazer treino com a Cirilo, primeiramente, e depois com o Rodrigo. Foi quando eu comecei a disputar os campeonatos e comecei a vencer os campeonatos. Arthur Neres é aluno da Escola Estadual João Magiano Pinto, o Jomap, e foi campeão nos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul, disputado no último final de semana em Campo Grande. Outro jogador que se destacou na competição foi o Enzo Pereira, de 13 anos. Com dois anos de prática no xadrez, o aluno do João Tomes ficou com a quinta colocação, perdendo apenas, justamente para o amigo, Arthur Neres. Foi surpresa, um pouquinho. Aí foi uma revelação também, porque eu estudei bastante para conseguir o quinto lugar. Ano passado foi um pouquinho ruim, não tanto assim. Fiquei em décimo quarto, aí já melhorei bastante em um ano, ficando em quinto. Arthur Neres venceu cinco partidas e empatou uma das seis possíveis no xadrez clássico, garantindo o título para Três Lagoas. Um é da Escola Estadual João Tomes, o outro do Jomap, o que mostra que os alunos de Três Lagoas estão no caminho certo para a conquista de títulos do xadrez. Inclusive, o próximo desafio do Arthur é o Campeonato Nacional, o título que está faltando para Três Lagoas. Esse nacional, com certeza, vai ser mais difícil que o outro ano, porém, eu estou com expectativas maiores, porque eu já tenho mais experiência, já jogo melhor, e eu espero pelo menos um terceiro lugar aí, né? Mas, com certeza, eu quero ganhar esse nacional. Arthur Neres e Enzo Pereira são considerados hoje os melhores enxadristas de Mato Grosso do Sul. O Enzo está estudando cada vez mais para conquistar os mesmos títulos do amigo Arthur. Ano que vem eu quero tentar ganhar o Jets, que já não vai ter o Arthur na minha cola, porque ele já vai para outro. Aí, quando ganhar o Jets, eu quero ganhar o primeiro lugar do estadual. Para o técnico Rodrigo Oliveira, os dois atletas representam a evolução do xadrez em Três Lagoas. Por três anos consecutivos, a cidade buscava o título estadual. Um dado muito significante para Três Lagoas, porque em 2021, nós ficamos em terceiro lugar, né? Por equipe e também por individual. Em 2022, nós ficamos em vice-campeão, né? O Arthur Neres, naquela ocasião, ficou em segundo. E agora, em 2023, essa evolução, depois de muito treinamento, com várias parcerias, disputar vários torneios aí, e aí nós conseguimos o tão esperado título estadual, que fazia muito tempo que Três Lagoas não conquistava, tanto no individual, né? Também como por equipe. De acordo com o técnico dos garotos, Rodrigo Oliveira, com os destaques desses dois atletas, é fomentar ainda mais o esporte dentro das escolas e revelar novas promessas para o xadrez de Três Lagoas. Nós podemos ter certeza, a SMX, juntamente com todos os parceiros envolvidos, vai fomentar cada vez mais essa modalidade. E o Enzo, ele é um ano abaixo, que o Arthur, então você tem grande chance de um ano que vem chegar lá em Campo Grande, não sei qual cidade for estadual, e fazer bonito. E assim, a procura do xadrez, volta a dizer, costumo falar, está cada vez mais. A partir de crianças de 6 anos, até 17 anos, é o que nós trabalhamos na idade escolar. Que massa, né? Muito legal mesmo. Parabéns ao Enzo, da escola João Tomes, escola estadual João Tomes, e o Arthur, da escola João Magiano Pinto, o JOMAP, escola estadual. Ô, diretor, põe a trilha do RCN Esportes aí para a gente matar a saudade, só um pouquinho, só. Lembra? Ei, rapaz, acabava o TVC agora, já entrava no ar o RCN Esportes, falando tudo do esporte, do Brasil, de Três Lagoas, do Estado, era bacana demais. Tempo bom? Será que volta? Não volta, né, senhor? Que pena, que pena. E quem sabe o dia da manhã, né? Mas por que, seu Israel, você está falando da música do RCN Esportes? Porque vamos falar de esporte. O nosso Thomas Riu está no Chile. E temos imagens dele competindo no Catar. É, o nosso campeão. Olha aí o Thomas. Tem áudio? Gente, isso aí é o Thomas, ele é Três Lagoense, tá? Ele está no Chile competindo. Essa modalidade é o Catar, a luta imaginária. Inclusive, nessa modalidade do Karatê, o Thomas Riu tem, sim, vantagem para trazer medalha. Ele pode trazer medalha para o Brasil nessa modalidade do Catar, aí no Karatê. Grande Thomas Riu aqui de Três Lagoas, viu? Mais um garoto aqui de Três Lagoas fazendo bonito aí pelo mundão afora, hein? Já pensou? E aí, rapaz, se essa medalha de ouro vem para nós, aí sim vai ser aquela festa aqui em Três Lagoas, hein? Parabéns ao Thomas Riu. Estamos aqui na torcida. Estamos na torcida para que ele possa trazer essa medalha. Ele está desde segunda-feira no Chile, nas competições aí do Karatê. E ele pode, sim, trazer essa medalha justamente nessa modalidade que ele é fortíssimo no Catar. Inclusive, foi medalha de ouro no Brasil e agora está buscando a medalha do Sul-Americano de Karatê. Muito bacana, né? Esse é o TVC agora, RCN Esportes. Ô, meu diretor, vamos colocar aí um quadro RCN Esportes dentro do TVC para aumentar ainda mais a nossa grade. Vamos ficar até duas e meia da tarde falando de esporte aqui. Muito bem. Ah, deixa eu pedir para você, eu ia colocar o WhatsApp, mas eu queria pedir para você o Facebook, porque a Leila comentou ali, aquele lixão, eu falei que era na Vila Aro, né? E não é, ela me corrigiu. Esse lixão fica no Parque São Carlos. Então, ela me corrigiu. Ela até comentou na live do Facebook.com. Eu só não lembro se ela está no Cultura ou se ela está no JP News. Mas ela comentou falando que aquele lixão fica lá no Parque São Carlos. Obrigado, viu, Leila? Está aqui, ó. Parque São Carlos, rua Elias Mansur Zogabi. Muito bem. Até comentei, tá? Muito obrigado, Leila. É assim que é o telejornal ao vivo, interativo, você participando aqui do nosso telejornal. Muito bem, eu vou para o intervalo, porque no próximo bloco tem pulseira de prata. Tá bom? Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. 3-5-0-9-7-5-0-0 Para pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro, para ficar bem informado. 3-5-0-9-7-5-0-0 Para participar das nossas promoções. Para concorrer a muitos prêmios. 3-5-0-9-7-5-0-0 No RCN Juntos A gente faz a diferença Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento. 3-5-2-2-0-4-9-8 Ou o WhatsApp 9-9-9-7-7-2-5-5-7. Vidro Box Há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidro Box, para quem leva qualidade a sério. E aí, como estão as contas? Eu não tô aguentando, paga meu boleto. Dá de boa, tudo em dia. Eu tô cheio de contas, paga meu boleto. O Grupo RCN vai pagar os seus boletos. Serão sorteios de 100, 200, 300, 500 reais. Todo dia tem sorteio. Para participar, faça nas empresas participantes e preenche o seu cupom virtual. Grupo RCN, paga meu boleto. Atenção para as empresas parceiras. Posto Paraty, RKM Máquinas, Cacciplast, Pizzaria da Mama, RWR Multimarcas, Espaço VIP, Óticas Elite, Quitutes da Tene, Marquinhos Autocenter, Telas Concordia, Panorama Materiais de Construção, Comunhão Salgados. Ah, tem sorteio também para você que acompanha a gente na Band FM, Cultura FM e TVCHD. Fique ligado nas senhas e faça sua inscrição. Mais uma promoção para fazer a diferença na sua vida. No MCM Juntos, a gente faz a diferença. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Premiação em dose dupla do MSCAP. Um T-Cross e uma nova Montana só no quarto sorteio. Isso mesmo, dois carros de uma só vez. E no Supergiro serão 50 ganhadores de 1.500 reais cada. Agora, compre já o seu. Do primeiro ao terceiro sorteio, 10 mil em cada. No Supergiro, 50 trenes de 1.500 reais. E no quarto sorteio, um T-Cross e uma nova Montana. Isso mesmo, dois carros de uma só vez. MSCAP, ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Peça já seu cartão Sete Farmas e tem até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farmas, sinônimo de economia e qualidade. Agora tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata, parte 2. A baixaria continua. Lembra daquele caso que mostramos aqui nessa semana sobre o universitário? Isso, o Schoffen. O Schoffen. Que teria feito supostas ameaças aos alunos, professores de uma faculdade aqui de Três Lagos. Após vários áudios que viralizaram nos grupos de mensagem, a polícia cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa dele e encontrou armas no local. Uma espingarda, um facão e um simulacro de metralhadora. Olha aí o tamanho do trabuco. É, meu amigo, tô falando do simulacro não de metralhadora. Tô falando dessa peixeira. Já pensou? É esse facão aí no lombo. Jesus. Essa espingarda aí, não sei se você tem medo dela do tétano ou ser do tiro. Do jeito que tá aí. É, ou se dá um tiro aí, acaba explodindo na cara dele. Agora, o que chama atenção mesmo é essa peixeira aí, rapaz. O tamanho do trabuco. Pois é. Esse Schoffen, ele fez ameaças, né? Aí ao grupo de alunos, aos professores, à coordenação. Aí o delegado foi lá e cumpriu o mandato de apreensão, prendeu essas armas na casa dele, falou com os vizinhos. Os vizinhos falaram, tem mais de uma semana que não aparece por aqui. E, enfim, hoje, na verdade, alguns minutos, o delegado que investiga o caso, Orlando Sachi, da segunda delegacia de Polícia Civil, informou que o universitário se apresentou na delegacia, na presença, é claro, de uma advogada. Na ocasião, ele disse que estará arrependido de ter feito as ameaças, porém, durante a oitiva, né? Durante o depoimento, ele preferiu ficar calado e disse que vai se manifestar apenas em juízo. Então tá aí, então, né? O desfecho. Foi preso um homem de 18 anos, suspeito de um crime de homicídio qualificado. Ele teria matado o amigo. Isso. Matou o amigo lá em Iturama, em Minas Gerais. É você, seu diretor. Esse aí é você, tenho certeza, diretor, que quer derrubar esse apresentadorzinho aqui. Amigo da onça. Ele falou que, durante um desentendimento com um amigo dele, pegou a arma de fogo e, pau, um tiro na cabeça do cara. Ah, e esse não vai ser levado pra casa? Isso é amigo? Eu, hein? Albert Silva. Agora nós vamos falar desse caso, desse jovem aí de 18 anos, que foi preso aqui em Trasagoas, acusado de ter cometido aí um homicídio na cidade de Iturama. Durante a ação conjunta entre os agentes do setor de investigações gerais e também a Polícia Civil de Iturama, no estado de Minas Gerais, foi preso. Foi preso, viu? Esse homem aí, que tem 18 anos, né? Suspeito da prática desse crime de homicídio qualificado. Ele teria matado aí o amigo após um desentendimento com disparo de arma de fogo na cabeça, Israel. Depois do crime, ele teria vindo pra cá, pra Trasagoas, local onde ele tem muitos familiares, né? Muitos conhecidos aqui em Trasagoas. E a Polícia de Iturama pediu apoio à polícia aqui do estado do Mato Grosso do Sul pra identificar e prender aí esse homem de 18 anos. As equipes das duas unidades foram até o local, efetuaram a prisão aí do suspeito. Ele foi encaminhado pra sede do setor de investigações gerais e pra ser dado aí o devido cumprimento da ordem judicial, porque saiu uma ordem judicial de Iturama pra que ele fosse preso, né, imediatamente. Ele foi encaminhado às celas da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário e aguarda o seu recâmbio aí para o estado de Minas Gerais. Tá aí, cometeu, né, o crime na cidade de Iturama, veio pra cidade de Trasagoas, foi preso aqui o mais rápido possível, Israel. Muito bem, seu Albert Silva. E o 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagos fez aniversário e completou 33 anos aqui na região leste de Mato Grosso do Sul. A unidade tem uma rica história de serviços à comunidade e proteção da ordem pública. O Albert Silva esteve por lá. Confira. A cerimônia de comemoração aos 33 anos do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagos foi realizada na manhã de quarta-feira e reuniu dezenas de pessoas na unidade. O batalhão também é responsável pela segurança pública dos municípios vizinhos, como Selvíria, Brasilândia e Água Clara. Diversas autoridades, como secretários, vereadores e os prefeitos de Selvíria, Brasilândia e Santa Rita do Pardo marcaram presença na solenidade. O comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, Tenente-Coronel Mauro César Salles Ormai, destacou a redução da criminalidade em Três Lagos e os investimentos na segurança pública da região. Tivemos agora, saiu os índices da Secretaria de Segurança. Isso é um aglomerado, um conjunto de ações que vem lá da Secretaria de Segurança Pública. Passa pelo comando geral, pelo nosso comando de área e vem até o batalhão. Na verdade, são investimentos que o governo faz em viatura, em capacidade, capacitação para o nosso efetivo. Nós temos armamentos novos, viaturas novas. Isso tudo contribui para o índice diminuir de criminalidade. O nosso policial está trabalhando mais satisfeito. Um novo concurso público deverá ser aberto pelo governo do Estado, com mais de 500 vagas para o setor de segurança. Serão 500 soldados e 20 oficiais previstos para o concurso, que deverá ser aberto no mês de outubro. Com a chegada de novas fábricas, a preocupação também se dá com o reforço da segurança diante de aglomerações de pessoas. O comandante do CPA2, Coronel Gil Alexandre da Rocha, pontuou que já há um estudo para aumentar o efetivo do batalhão. Sim, nós temos muita preocupação. Sabemos que vai chegar em uma fábrica de embalar, sabemos também no município de Inocência que vai se instalar uma fábrica de celulose. Inclusive, nós já mandamos fazer um estudo de impacto populacional quanto à segurança pública. Tudo isso aí é o que? É visando o que? O aumento de efetivo. Então, nós fazemos esses estudos, levando para o nosso comandante-geral, levando para o secretário, governador, para realmente eles terem uma visão um pouquinho mais diferenciada para a gente, por quê? Por conta desse investimento em recursos humanos que nós necessitamos. E hoje nós estamos com o efetivo de quantos policiais? Na área 2 nós contamos hoje, atualmente, em torno de 700 policiais militares. Como disse, são 23 municípios e 4 estritos que compõem a área 2. Ultramente novos concursos, né? Sim, essa é a ideia. A gente sempre vem fazendo essas tratativas junto com o governo, sempre confiando no nosso governador e ele é muito sensível a essa situação de segurança pública. E nessa festa de 33 anos do 2º Batalhão de Polícia Militar aqui de Translagoas, os policiais com 10, 20 e 30 anos foram homenageados com medalhas. O momento foi de muita emoção com as medalhas, pelos serviços prestados ao longo dos anos. Autoridades tiveram a responsabilidade de homenagear diversos servidores que atuaram e que atuam na segurança pública da região. Em 27 de agosto de 1990, por meio de lei complementar sancionada pelo então governador Marcelo Miranda Soares, foi criado o 2º Batalhão de Polícia Militar, que atualmente é composto em sua estrutura administrativa, três companhias, um pelotão de comando e serviço. Encarregado das atividades de polícia preventiva nos municípios de Três Lagoas, Distrito de Arapuá, Água Clara, Brasilândia e Selvíria. Atualmente, são 700 policiais militares que integram o 2º Batalhão. E conforme o comandante, são necessários mil policiais para a região leste. Parabéns ao 2º Batalhão da Polícia Militar. Venha comigo. Temos fotos no nosso WhatsApp. Que beleza! O povo parte... Olha aqui, rapaz! Ela, no helicóptero daquela vez que veio aqui, lembra do Fuso E que deu esse helicóptero? O povo falando que é o extraterrestre, alienígenas. Não, era o helicóptero da polícia. Olha aí o helicóptero passando. Ela, né? Isso aqui não é a Madô? Madô? Beijo, Madô! Fazer da vida, né? Tirando foto no helicóptero da polícia. Muito bem! Madô, futura policial. Ó, aí sim, Madô. Gostei, hein? Parabéns na sua jornada, hein? Tomara que você se torne um oficial da polícia militar ou então um agente da polícia civil, uma delegada da polícia civil, tá bom? Próxima foto. Eu! Oi, Israel! Meu nome é Alzira Pereira. Moro no bairro Santa Terezia. Aí eu quero a caneca. Ô, fiquei triste por não ter colocado meu nome. Perdeu, Alzira. E o meu nome é Israel? Tá? Naquela hora, ó, ó, é assim, ó. A oportunidade, ela vem assim, ó. Se você está atenta, você perde. Se você não está atenta, você perde. Ei, Alzira! Beijo. A caneca não é minha. Cadê o pessoal do marketing? Marketing tem que bolar uma promoção pra sortear a caneca. O povo quer a caneca, a caneca do TVC. Não? Aí, ó. Mais um que quer a caneca. Beijo pra Esther, assistindo lá na Vila Aro. Que sorriso lindo. Com a janelinha aberta aí. Um beijo pra você. Beijo. 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 Ó. Meu nome é Vilma, moro no Novo Oeste, faço aniversário domingo e já tá aqui prontinho já pra comemorar, ó. Ó o carvão ali. Aí sim, hein? Parabéns, Vilma! Antecipadamente, estou aqui desejando pra você muita saúde, felicidades. Carvão, a churrasqueira, tudo aí. Só falta pegar a carne e, ó, bibolinho. Parabéns! Ei, rapaz! Já sabe quem mandou, né? Cidinho. Macarrão, machixe e purê de batata. Então, já sabemos que é ele. Tá aí se deliciando aí no almoço, né? Neste horário. Meu amigo, meio-dia e 34, hein? Que inveja, hein, Cidinho? Que inveja. Olha aí, o que que é isso, rapaz? Meu Deus do céu! Um arrozinho, feijãozinho, salada. Aqui é um repolho refogado, não é? Pois é. É o que tem pra hoje. Tá aqui na mensagem. É o que tem pra hoje. Me dê, papai! Me dê! Põe aí o me dê. Me dê, papai! Me dê, papai! Esse cara tá com fome. Vai, próximo. Tem mais fotos? Olha aí quem é esse. Boa tarde! Mando saudações de Montevidéu. Oficialmente sou motorista de ônibus. Ó, rapaz! Salud! Saludos desde Montevidéu. Muito bem! Tá aí, ó. Coach Escuela. Viu? Escola de motorista. Agora sim, ele é oficialmente motorista de ônibus lá no Uruguai. Bacana, né? Bacana, não é bacana? Eu gostei, né? Enquanto a audiência tá aí, o povo brigando aqui, a gente tá lá em Montevidéu, no Uruguai. Obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo. São por vocês que a gente faz esse programa. Por vocês. Acabou a foto? Acabou? Acabou? Então vem pra cá. Vem. Vem pra cá. Cadê a musiquinha, seu Ivan? Não deu tempo? Não? Ô, meu Deus. Era tão legal quando esse programa tinha as pessoas. Para de choro. Para de choro? Crrrr. Como que o Chá me chorava? Crrrr. É o pipipipi, rapaz. É o Kiko que fazia o coisa. Ai, meu Deus do céu, viu? Gente, volto já para a gente falar de promoção, hein? Amanhã tem sorteio. Calma, explico no próximo bloco. BBC Agora Quem ama, cuida. Por isso nós da Farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Peça já seu cartão Sete Farmas e tem até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farmas. Sinônimo de economia e qualidade. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Premiação em dose dupla do MSCAP. Um T-Cross e uma nova Montana só no quarto sorteio. Isso mesmo. Dois carros de uma só vez. E no Supergiro serão 50 ganhadores de R$ 1.500,00 cada. Compre já o seu. Do primeiro ao terceiro sorteio, R$ 10.000,00 em cada. No Supergiro, 50 premios de R$ 1.500,00. E no quarto sorteio, um T-Cross e uma nova Montana. Isso mesmo. Dois carros de uma só vez. MSCAP. Ajude e concorra. Eu procurei a Vanja para a gente ver locação. Eu pensava no imóvel. Eu precisava de um imóvel para locação, para aumentar a minha clínica. E a minha intenção inicial era locação. O que ela trouxe foi uma possibilidade de algo que coube no meu orçamento. Ela fez com que isso se tornasse possível. E aí aquilo que seria aluguel virou algo próprio para a clínica. O primeiro símbolo, né? O cuidado com o que é a clínica. Você fez algo se tornar mais do que real. Vidro Box. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521 4042. Vidro Box. Para quem leva a qualidade a sério. E aí, como estão as contas? Eu não tô aguentando pagar meu valeto. Tá de boa? Tudo em dia? Eu tô cheio de contas. Paga meu boleto. O Grupo RCN vai pagar os seus boletos. Serão sorteios de 100, 200, 300, 500 reais. Todo dia tem sorteio. Para participar, faça nas empresas participantes e preenche o seu cupom virtual. O Grupo RCN, paga meu boleto. Atenção para as empresas parceiras. Posto Paraty, RKM Máquinas, Cassiplast, Pizzaria da Mama, RWR Multimarcas, Espaço VIP, Óticas Elite, Quitutes da Tene, Marquinhos Autocenter, Telas Concórdia, Panorama Materiais de Construção, Comunhão Salgados. Ah, tem sorteio também para você que acompanha a gente na Band FM, Cultura FM e TVCHD. Fique ligado nas senhas e faça sua inscrição. Mais uma promoção para fazer a diferença na sua vida. Hoje o caldo do feijão rendeu, hein, seu diretor? Olha só, tenho pouco tempo para te falar de Grupo RCN Paga o meu boleto. Isso mesmo, essa promoção que é um sucesso. Mande mensagem para nós, 1-3509-7500. Isso, com a palavra, boleto posto Nikkei. Pronto, já está concorrendo. R$100, R$200, R$300, R$400, R$500. Quer aumentar a sua chance? Compre nas lojas participantes, no ato do pagamento, junto com o atendente ou com o vendedor. Vai lá, faz o escaneamento do QR Code que ele vai te mostrar. Aí, chuchu, você já também pode ganhar R$500. Muito bem, Grupo RCN Paga o meu boleto. Show de bola. E essa música é, olha, você não consegue parar, você quer dançar, demais. E eu pagando esse mico aqui para toda a Tereza Lagos. Ei, meu pai do céu, viu? Foi para isso que eu estudei. Ó, meu bom vizinho. Amanhã, sorteio de duas cestas básicas. Isso mesmo, não é uma, são duas cestas básicas. Um oferecimento, supermercado dos bons vizinhos. Para você e para o seu vizinho. Hoje, inclusive, aconteceu a entrega da cesta básica do sorteado de sexta-feira passada. Fizemos uma imagem lá, muito bacana, do pessoal. Você vai conferir amanhã, tá bom? Meu bom vizinho, duas cestas. Para participar, tchut, 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 tchut. WhatsApp, meu filho, 3509-7500. Mande a sua mensagem, escolha a promoção, meu bom vizinho. E pronto. Ó, cruze os dedos. Boa sorte. Amanhã tem sorteio. Ufa! É legal, é bacana, mas dá trabalho. Muito bem. Senhoras e senhores, obrigado pela companhia. Nesta quinta-feira, amanhã, sextou, estarei aqui de novo. Desde cedinho, cedinho, cedinho. Lá no RCN Notícias. Depois, às 11 horas, estarei aqui ao vivo no TVC Agora. Muito obrigado. Uma ótima quinta-feira. E a gente se vê amanhã. Beijo. Apoio Lojas G. A gigante do seu lar. MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Van Janelo. Aqui os seus sonhos ganham um novo lar. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. E Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. DBC Agora. E aí E aí